Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Estamos começando mais um vídeo pesado com o polão E dessa vez a gente vai falar aqui rapaziada Se dá pra viver de carro vlog de polo sedã rapaziada Será que dá pra viver de carro vlog de polo sedã no Youtube rapaziada Será que eu ganho bastante dinheiro com isso? Hoje eu vou explicar pra vocês o que vocês devem fazer E se eu ganho e se realmente dá dinheiro no Youtube rapaziada Então fica no vídeo, deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho E compartilha o máximo pra ajudar a gente aí mano A compartilhar esse vídeo aí pra chegar a muitas pessoas Pra se inscrever no nosso canal mano Ative o sininho, se inscreva, ative o sininho, deixa o like E é nóis rapaziada, bora pro rolezão São apenas 7 horas e 36 da manhã A gente tá indo fazer um exame da empresa né mano E a gente vai gravar um carro vlog aí pra vocês Então peço pra vocês que fortaleça demais mano Demais mesmo rapaziada Que a gente não para mano de trazer os conteúdos pra vocês Bora tá indo fazer lá o O exame da empresa periódico né mano São 7 horas da manhã Fui dormir super tarde ontem editando vídeo cara Quase 5 horas da manhã Dormi nada velho Mas bora lá velho Vamos fazer esse examinha aí Aquele jeitão Não pode parar E hoje a gente vai tá falando aí pra vocês Se dá pra viver de carro vlog do YouTube aí mano Então bora lá rapaziada Será que dá dinheiro o YouTube? O YouTube é uma plataforma rapaziada Se vocês usarem a cabeça vocês conseguem fazer dinheiro sim Realmente conseguem sim Mas é uma plataforma também que é bem difícil aí pra você tá crescendo né mano Dá pra viver com dinheiro ganhado na internet com carro vlog? Rapaziada não é muito Não é muito que você tira aí do canal né Dos vídeos do YouTube O YouTube é tipo assim uma plataforma muito top Quanto mais você trabalha mais dinheiro você faz É como se você tivesse uma empresa aberta E quanto mais você produzia o seu produto Mais você ganha Então é muito top por conta disso rapaziada Mas não dá pra Vou falar pra vocês rapaziada Que não dá pra viver ainda do YouTube Não dá pra me falar assim Eu vou parar Vou parar de trabalhar E vou viver só do YouTube Claro Se eu postar uma quantidade de vídeo por dia Eu até consigo assim um dinheiro bem Um dinheiro top até em casa rapaziada Mas ainda não dá pra parar de trabalhar Pra me viver só disso Ainda não rapaziada Pode dar mais pra frente? Sim É uma plataforma aí que quanto mais você faz Quanto mais você vai crescendo Mais o dinheiro vai aumentando Mais o inscrito vai aumentando Mais publicidade você vai tendo Mais conteúdo você vai postando Bem mais reconhecido você vai ficando E aí acaba gerando lucro com isso né rapaziada Tudo que você faz Tudo que você faz E dá audiência rapaziada Você tem uma certa retribuição em dinheiro aí Enquanto a isso E carro vlog Carro vlog é uma coisa aí que eu gosto de fazer É uma coisa que eu gravo pro canal O pessoal curte pra caramba E é um negócio que também Dá um lucro pra mim Do meu trabalho Então eu sou reconhecido pelo meu trabalho Que eu faço Porque pra quem não sabe aí Os vídeos que a gente posta aí É um trabalho Não é nada Não é uma coisa que eu posto Sem tá focado Eu levo muito a sério isso Eu levo muito a sério o canal Hoje em dia Antes eu não levava muito a sério Antes eu postava meus vídeos Por diversão Hoje virou uma coisa Que já é uma coisa Que se eu fazer Se eu produzir Eu ganho Então é como se fosse uma empresa Cara Hoje eu levo muito a sério Como se fosse uma empresa Que eu tenho minhas obrigações diárias De tá fazendo roteiro De tá gravando De tá editando todos os dias De tá dormindo tarde De trabalhar fora o dia inteiro E 5 horas da manhã ainda Eu tô acordado Então leva uma rotina Rapaziada E como vocês sabem Pra tudo, cara Pra tudo tem um sacrifício Que você faz Não vamos falar assim Ah, gá Você ganha dinheiro aí Com os carros vlog Mas é de boa, mano Você vai lá, grava Já solta Já ganha Fácil Rapaziada Falo pra vocês que não é fácil Vou falar uma coisa pra vocês Vocês que vão querer começar agora Um carro vlog E fazer alguma coisa Comecem hoje, rapaziada Comecem agora E duvido que Em um mês aí Você vai conseguir um público bom Cara Você não vai Você não vai ter Um público bom ainda E editar vídeo Todos os dias Ter a rotina de editar vídeo Ter a rotina de Produzir conteúdo De fazer roteiro De estar ali estudando O conteúdo que você vai gravar Cara Não é fácil, rapaziada Não é fácil Eu falo pra vocês que não é fácil Eu tenho 800 e poucos vídeos no canal Vocês acham que foi fácil? No começo foi muito difícil, cara Passei várias dificuldades Desde câmera Desde financeira O moleque da moto ali Ficou olhando com a cara de bosta Ele pra nós Você viu? Ah, tiozão Ah, esse é louco Uma espação pro cara passar ali O cara já Ficou olhando com a cara de bosta Você acha que nós liga, tio? Não liga nada Vamos fazer o exame aí Da empresa Mas o dinheiro que dá, rapaziada Do YouTube aí Dá pra Ajuda bastante aí No combustível Né? E a gente não para também, mano Virou como se fosse uma empresa pra mim Que a gente não para de gravar Levar muito a sério Eu falo pra vocês, mano Quanto mais você produz ali Quanto mais você me solta Quanto mais você me solta Quanto mais você me solta Pede mais dinheiro Você ganha Não é muito O YouTube paga em dólar E... E eu falo pra vocês, cara Nada é fácil, cara Tudo que inclui dinheiro Vocês sabem que não é fácil Né? Quem que dá dinheiro de graça Pros outros? Ninguém, rapaziada Então tudo que inclui dinheiro É um negócio sofrido Pra você fazer Então o YouTube é a mesma coisa É como se fosse um trabalho Como se fosse uma empresa Entendeu? Onde você produz E... E o YouTube te recompensa Pelo seu trabalho bem desenvolvido É... Trocas de... De informações Troca de produto Mas é muito top, cara O YouTube disponibiliza Muita plataforma top Pra você estar Crescendo cada vez mais Evoluindo Né? Eu gosto muito, cara Falar pra vocês aí Os vídeos aí É... Me tiram de várias Tristezas Me tiram de várias coisas É uma coisa que eu gosto Muito de fazer Nossa, eu acho que tem Alguma coisa ali na frente Ali, cara Então... Tá parado o trânsito Parado, rapaziada Vocês não tem noção Ali na frente Eu tô atrasado, mano Vou fazer o exame Periódico Aí chega ali Uma fila gigante Aí lascou tudo, né, cara Acho que eu vou ter que pegar Uma outra avenida Porque por aqui Não vai dar pra ir não, hein Tô vendo que não vai dar pra ir Por ali O trânsito tá parado, cara Não vai dar pra ir por ali, não Você tá maluco Nossa, a gente vai ter que fazer Mó contorno, cara Não queria fazer isso, hein, rapaziada Putz Agora lascou tudo O trânsito tá parado Ali, Fih Cê é louco Não dá, não Vamos por cima aqui A gente sai lá em cima Lá, bem melhor Então se você quiser aí, mano Você consegue fazer um dinheirinho top Até no YouTube aí, cara Fácil, fácil não é Nada é fácil nessa vida, rapaziada Mas a gente tem que se esforçar também aí Pra tá Pra tá correndo atrás Vocês acham que é fácil? Eu tiro muitas coisas do meu dinheiro A maioria de upgrade que eu faço no polo Eu tiro do meu dinheiro mesmo E às vezes não dá Às vezes o dinheiro do YouTube aí Não cobre as dívidas que você faz aí Com peças pro carro E aí você tem que colocar do seu dinheiro Então imagina, cara É sacrifício, cara Sacrifício Vocês acham que é fácil trazer conteúdo? Não é, rapaziada Envolve dinheiro, mano Tudo envolve dinheiro, cara Porque tudo é combustível É tudo, mano Tudo, rapaziada Quando eles falaram que não é possível Aí eu tô mentindo, rapaziada Porque tudo é possível Mas de pouco em pouco Vocês vão fazendo aí dinheiro, mano Vocês vão conseguindo aí Conquistar aí o campo de vocês Né? É aos poucos Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês escutam o vídeo aí Entendam um pouco aí Sobre o assunto Né? É um assunto muito importante Pra vocês aí Que tá Querendo abrir um canal aí Tá querendo começar um carro vlog Não sabe se dá dinheiro Não sabe se Se não Tem essa dúvida Né? Expliquei um pouquinho pra vocês Com mais detalhes Espero que vocês curtam Então compartilha o vídeo Compartilha o vídeo, rapaziada Rumo aí a 17 mil inscritos aí A gente vai chegar Se Deus quiser Tamo ralando pra isso, cara A gente vai chegar, rapaziada Nossa, mano Veja a hora de crescer o canal Mano, ajudem Ajudem, rapaziada Trazer projetos Vários projetos vindo no canal Então é isso aí Tamo junto É nóis Espero que vocês tenham aí Sobre detalhes aí Sobre cada procedimento aí Do canal E tamo junto mesmo E tamo junto